E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem? Gente, eu tava aqui pensando, faz muito tempo que a gente não bate papo, né? Pega um vídeo assim pra conversar um pouquinho mesmo. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, gente, quando vocês veem o canal, de repente o primeiro vídeo que você vê, assim, que você dá de cara, você não gosta. Ou você não gosta da pessoa em si, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas faz um tour, dá uma voltinha pelo canal, talvez através do nome de um vídeo ou do assunto que a pessoa aborda, você vai lá e gosta daquele vídeo e começa a conhecer a pessoa, né? E isso tem acontecido muito comigo. Eu tenho visto vídeo de crianças, eu nunca imaginei que tinha tanto vídeo de criança no YouTube. Vídeo de pessoas muito mais jovens, que também eu não imaginava que tinha, assim... Não, eu imaginava que tinha muita gente jovem. Mas é o que me surpreendeu, é ter muito de criança e muito de pessoas mais velhas, né? Assim como eu, de senhoras. Tão senhoras, gente, que hoje é o aniversário do meu primeiro filho. 33 anos, gente, tô passada, né? Mas fazer o quê? Como diz aquele comediante, tô passada de chapinha. Olha, eu tenho conversado muito com mulheres, me fazendo perguntas a respeito de relacionamentos. Umas porque são mais jovens que eu, então, acham que eu tenho mais experiência. Outras porque confiam em mim, né? E gostam de falar comigo. Tanto é que eu não pretendo citar nomes de ninguém aqui. Mas, algumas coisas me surpreendem bastante, gente. Por exemplo, uma amiga vem e me conta que apanhou. Isso me choca, eu acho que choca qualquer um. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que me considera, assim, mansa. Mas, ai, não me bate, não. Não me bate, não. Eu posso não dar conta de reagir na hora, mas, uma hora, essa pessoa vai dormir. Então, assim, se me bate ou me bate pra me matar ou me bate e some no mundo. Porque, uma hora, eu vou dar o troco. E, aí, depois, eu vejo no face da pessoa fotos com o fulano que bateu dizendo muito feliz. Ô, gente, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas, olha, isso me revolta. Ah, revolta. Sabe, eu não entendo essas coisas. Não vou conseguir entender. Se, de repente, a pessoa vier falar comigo de novo sobre esse assunto, infelizmente, eu sou direta. Eu gosto de falar o que eu penso. E pode até acontecer, assim, de, de repente, a pessoa não querer ser mais minha amiga. Mas, isso me causa um impacto terrível. E, aí, também, vem aqueles casais, né? As mulheres, né? Claro, falar comigo. E, gente, você ouve situações que você fala meu Deus do céu, existe isso mesmo, né? A princípio, às vezes, você fala gente, que mulher complicada. Eu já teria largado dela. Ou você pensa como você ouve só um lado da história você pensa aquele homem é o cão chupando manga filha da mãe, né? Só que, aí, você vai conhecendo a pessoa. Eu, particularmente, gosto de ir conhecendo e conversando. Como eu disse, algumas pessoas devem ficar muito chateadas porque eu vou falando logo o que eu penso, né? Como eu também gosto que as pessoas falem pra mim. Mesmo que eu fique chateando. Ué, e daí, depois ou eu posso cair na real e ver que a pessoa tem razão ou eu posso cair na real que aquela pessoa tá enchendo meu saco e vou largá-la pra lá, né? E, aí, as meninas têm me cobrado vídeos de fantasias sexuais vídeos de bate-papo que faz tempo que eu não faço. E, ontem, conversando com uma delas a gente falou um pouco a gente tava falando sobre vida sexual e tal, né? Depois de uma certa idade que a pessoa tá mais desgastada e blá, 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 né? Aquela conversa que vai se prolongando. E, aí, vocês sabem, eu sempre falo abertamente, né? Nos vídeos de fantasias, as fantasias que podem ser realizadas e tal que, principalmente as mulheres, né? Eu não tenho muita propriedade pra falar pro homem o que ele tem que fazer, mas a mulher, o que ela poderia fazer pra dar uma incrementada e tudo mais. E, aí, eu nunca entendi muito quem não gosta ou quem não é participante de uma fantasia, seja ela qual for. Desde a mais simples como a mais ousada. E, aí, ontem, me surpreendeu demais, gente. Como que a gente... Ó, você nunca diga que você sabe tudo. Porque a gente não sabe tudo. A gente é vivendo e aprendendo. E, essa amiga me disse o seguinte. É... Não sei se... Claro que eu não vou conseguir repetir as palavras exatas dela. Mas, ela me disse o seguinte. Lúcia, eu penso que é... O segredo... Olha só. O segredo da intimidade não está na fantasia. E, sim, é... No pele com pele. E, que quando há necessidade de tantas fantasias e tantas coisas, essa busca incessante que as pessoas têm, é... É porque algo já se desgastou. Que um não se basta ao outro. Gente, eu fiquei... Gente, eu tô... Tô fora, né? Aí... É... Gente, isso me fez pensar um pouco. Confesso que fiquei pensando nisso. Né? Então, realmente, cada pessoa tem um pensamento. E a gente tem que respeitar o outro lado, né? Isso eu já tinha em mim. Mas, ninguém... Eu nunca... Eu acho que eu nunca tinha conversado, assim, profundamente com uma pessoa que não curte as fantasias. Né? E quando essa amiga me falou dessa maneira, ela tem um relacionamento, assim... Ai, é difícil por um lado e ao mesmo tempo eu tô conseguindo entender algumas coisas que acontecem, né? e tá sendo bacana pra mim. Não sei pra ela como tá sendo, mas pra mim eu tô até aprendendo algumas coisas. E... Aí eu fiquei, assim, né? Pensando, poxa, realmente, né? Tem gente que não gosta, que não curte e tem os seus porquês. Cada um, dentro do que você conversa, tem o seu... a sua defesa, a sua explicação, o porquê ela gosta ou não gosta de determinada coisa. Então, gente, essas conversas pra mim são um aprendizado incrível. E também cada canal que eu vejo, cada assunto... Vocês veem, por exemplo, se 10 canais... Eu vou pôr 10, mas são muito mais que isso, claro. Falam de cabelo. 20 falam de make. 5 falam de unha. Cada pessoa vai falar de uma maneira. Cada pessoa tem o seu ponto de vista. A não ser aquelas Marias vai com as outras ou Madras vai com os outros e quer falar exatamente o que a outra pessoa falou. Aí não fica legal. Você tem que ser você. Você tem que ser espontânea, né? E... Então, assim, gente, já faz um tempo que a gente não vem pra conversar, pra falar algumas coisas, né? Eu tô vendo aí, eu já comentei aqui, de canais novos que estão chegando. Eu gosto muito disso. Eu super apoio, assim, né? Esses canais de criança. Gente, criança ensinando receita, mas ensinando assim, com propriedade. Não é uma criança falando e toda hora olhando pra mãe, toda hora, sabe? não. É ali, concentrada, mostrando os ingredientes e tudo mais. Eu estou encantada, gente. O YouTube cada hora me surpreende. Me encanta. E eu gostaria, assim, que você, que assistiu esse vídeo, deixe aqui abaixo perguntas, sabe? Perguntas. Me fale, Alô, se eu queria que você falasse sobre isso ou sobre aquilo, né? Não me peçam pra falar de alguma coisa muito ilícita, assim, que eu não possa falar aqui explicitamente, mas, é, qualquer tipo de assunto. Entende? Se eu não souber do assunto, eu vou ser clara, vou falar pra você que eu não sei, ou eu vou pesquisar, ou pode me chamar inbox no meu Facebook, nós vamos conversar a respeito, né? Como muitas meninas me chamam e a gente conversa, é, elas me dão muita atenção, eu também dou atenção a elas e é muito bacana, né? Ontem, a Mariana Armani me falou sobre o canal dela, gente, corre lá e conheça, ela tá relatando a história do cabelo dela. Então, eu acho isso muito legal, os erros, os acertos, porque é um cabelo afroalizado e você aí que tem interesse, de repente, você trabalha com cabelo, mas até então você entende muito do cabelo liso, mas não sabe nada do afro, vai lá, você tem o cabelo afro, mas tá tendo problemas, tá sabendo o que fazer, vai lá também, né? Convido vocês novamente pra participar do grupo afro, Enesadas, independente se você é afro, loira, não interessa a sua cor, seu cabelo, vamos falar alguma coisa de cabelo naquele grupo, né? E é isso, gente, o principal que eu vim fazer aqui é pedir pra vocês deixarem perguntas para o próximo vídeo ou para um outro vídeo, não sei, porque de repente eu resolvo gravar um outro nesse intervalo, então não dá tempo de responder, mas pode ter certeza que eu vou responder sim, porque pra mim é um prazer interagir, falar com vocês, né? Gente, aqui nem tá frio, mas eu sinto frio, por isso estou agasalhada. Até mais, espero pelas perguntinhas ansiosas pra saber o que vocês querem mais saber ao respeito, porque minha vida é um livro aberto, não é mesmo? Beijos, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.